Hello, ladies and gentlemen, boys and girls, this is Teacher Leo and Howes. Como vocês estão, galerinha e galerona do Dinâmica School dos 6th graders? Tá todo mundo bem, pessoal? Todo mundo excited pra voltar para a aula? Muitos de vocês já voltaram, mas aí tem a questão das aulas de Conversation Class. E aí, tá todo mundo bem? Tudo direitinho? Vamos lá, né? Vamos ver o conteúdo, né? O conteúdo ainda online, que a gente precisa ver, né? Pra poder dar sequência aos nossos estudos da língua inglesa, boys and girls. Então, vamos lá, vamos começar, gente, com o seu teacher, the one and only Leonardo Silva, your English teacher. Vamos lá, galerinha, porque é que continua essa linha. Até rimou, né? Bom, vamos lá. A gente hoje, we are going to cover, hoje a gente começa a Unit 8, tá? Então, pra quem tá atrasado, pra quem tá atrasada, não finalizou os conteúdos da Unit 7, por favor, pausem essa aula agora e finalizem antes de entrar aqui. Porque, senão, você vai começar por uma perna de pato e vai terminar numa perna de pinto, ok? Então, por favor, a aula passada a gente viu o homework, né? A última aula da unidade, geralmente a gente faz em cima do homework, tá? E a gente viu o homework da Unit 7, né? Que a gente dá o fechamento lá do conteúdo da Unit 7. Então, por favor, por favor, se vocês não assistiram todas as aulas, se vocês não fizeram todas as atividades, agora é a hora. Pause e vão fazer e depois voltem para a aula de hoje. Nem que você deixe pra assistir outro dia, tudinho, mas não comece com essa aula sem terminar lá, não. Até porque o conteúdo, pelo menos o conteúdo gramatical, a gente não vai ver gramática hoje, mas o conteúdo gramatical da Unit 8 é uma sequência da Unit 7, tá? E que também é algo que é muito importante porque, nada mais, nada menos, que é o mais básico do básico de todos os tempos verbais, né? Que é o Simple Present. Se você não sabe essa basezinha, se você for para o sétimo ano sem ter essa base bem consolidada, vai ficar difícil, gente, você aprender o restante dos conteúdos. Então, eu peço veementemente que você faça esse esforçozinho, tá bom? Na nossa aula de Conversation. E aí, a gente hoje, porque a gente vai dar cobertura hoje, a gente vai ver pages 86 and 87 and vocabulary of foods, vocabulário de comida, nyam, 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 nyam. Fim do ano, a última unidade do ano, sobre nada mais, nada melhor do que comida, ok? Bom, eu sei que devem ter alguns aí se perguntando, ó, professor, o senhor não tá com uniforme, não tá com uma farda, tarará, tarará, tarará. Bom, é porque é o seguinte, tá, correria muito grande por conta da abertura das aulas e tarará, né? E aí, eu tô em outra instituição, eu estou em outra escola e esse é o meu uniforme dessa outra escola, tá? Mas eu tô aqui no meu intervalo, tô aproveitando pra gravar porque correria reunião atrás de reunião e eu não posso me atrasar, tá bom? Então, mas é isso, galerinha. Então, se tiverem alguma dúvida, lembrem-se sempre, class app, tamo lá, tamo junto, firme e forte, ok? Quando vocês estiverem assistindo essa aula, essa aula, ela tá projetada pra ser liberada no dia 13 de novembro, né? Isso que é 10, 11, 12, 13. Uh, sexta-feira 13 essa aula vai ser liberada. Oh, 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 cuidado, cuidado. A gente já fez aquela aula de Halloween. Eu sou meio lobisão, vocês perceberam que eu sou meio zombie, né? Sou meio zombie. Vocês viram, ah, o negócio na minha cabeça. Então, cuidado, cuidado comigo. Ah, brincadeira. Unit 8, favorite foods with teacher, teacher Leo. Let's go. Ok, galerinha. Então, vamos lá. Favorite foods. Nada melhor do que aprender sobre comida. Comida é bom, aprender sobre comida é bom. Comer é bom. Tudo que envolve comida é bom, não é verdade? Então, a gente vai aprender aqui, ó. A gente começa a nossa aula com um vocabulário bem básico aqui de comida, food. Ok? Então, a gente tem aqui, ó. Tem bread. Olha que pão bonito, né? Bread. Eu gosto de pão assim. Pão bem denso. Eu não sei onde foi que eu comia um pão assim. Um pão bem denso mesmo. Gostoso. Então, a gente tem bread. A gente tem pasta. Pasta, né? Que é macarronada. A gente tem ice cream. Ice cream for ice cream. Ice cream for ice cream. Ice cream for ice cream. Vocês sabem o que significa isso? Ice cream for ice cream. Ice cream. As crianças falam muito. Isso daqui é. Ice cream for ice cream. Ok? As crianças falam muito. Porque fica a mesma pronúncia, né? Ice cream for ice cream. Ice cream for ice cream. Ice cream for ice cream. Ice cream. Ice cream for ice cream. Ice cream for ice cream. Entenderam ou não? Entenderam a malandragem da criançada? Ice cream for ice cream. Então, vamos lá. A gente tem ice cream. A gente tem rice, que é arroz. A gente tem eggs. Olha que ovo. Eu sou fã de ovo. Olha, bem fritinho. Bem legal. A gente tem steak. Steak, né? Que é a carne. Essa é a carne bem bonita, assim. Eu feito essa assim. Na grelha, né? A gente tem beans, que é feijão. A gente tem fish, que é peixe, né? E a gente tem chicken. Se eu não me engano, quem foi meu aluno, né? Alguns aí foram meus alunos lá no quarto ano. No quarto ano, a gente já vê esse vocabuláriozinho de food, né? Então, Pedro, Vinícius, Oséias, Isadora, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu não sei se Vitor. Eu não vi Vitor nas nossas aulas. Até hoje eu não vi Vitor nas nossas aulas ao vivo, né? Estou falando aqui quem participa das nossas aulas ao vivo. Porque, como eu não era professor de vocês nas aulas antes da pandemia, Então, eu realmente não sei quem deu continuidade, né? Quem continuou na escola. A Maria Clara, eu não vi. Ah, entrou. Esqueci na aula passada, na aula do Halloween. Entrou que foi Nicole. Mas, bom. Anyway, quem foi meu aluno no quarto ano, viu esse vocabulário. E agora é só dar aquela revisada básica. Ok? Então, mas vamos lá. Eu sei que, às vezes, um aprendendo a língua, às vezes a gente esquece. É normal. Eu esqueço. Às vezes eu esqueço palavras. Not a problem. E também a gente precisa praticar a pronúncia. Então, vamos lá. Vamos praticar a pronúncia dessas palavras antes de qualquer coisa. Let's go. Vocês já sabem disso, né? Vocês já estão acostumados com esse ano. Então, todo o começo da unidade tem esse vocabuláriozinho. Vamos praticar? Unit 8, lesson 1, track 63. Bread, pasta, ice cream, rice, eggs, steak, beans, fish, chicken. All right, all right, all right. Excellent. Excellent. Muito bem. Então, deixa eu ver. Unit 8, lesson 1. No, no, no. That's not it. That's not it. Vamos ver se tem. Porque às vezes eu vou ver more pictures. Ah, ok. Deixa para jogar isso na nossa aula ao vivo. Então, a gente tem, vocês já sabem, já devem estar mais ou menos por dentro, que tem esse listening de vocabulário, né? De palavras novas. E depois tem um textinho. Sempre tem um textinho. Então, tem esse textinho que você tem que, como é que se diz, você tem que complementar, né? Fill the gaps, a gente chama isso de fill the gaps, preencher os espaços vazios com essas palavrinhas que a gente acabou de aprender dentro do contexto. Então, vocês vão ler esse texto e tentar identificar qual dessas palavras é a palavra que está faltando aí, tá bom? Então, vamos lá. Página 86 e pula também para 87. Então, vocês vão pausar a aula para exatamente tentar identificar quais são as palavras que estão faltando de acordo com o contexto. Quando terminar, vocês vão clicar em play novamente e aí eu vou passar o áudio que vocês vão tentar. O que não conseguiu colocar, não conseguiu compreender o contexto, aí vocês no áudio vão tentar preencher. E por fim, eu vou depois, a gente vai conferir quais são as palavras que estão faltando. Então, vamos lá. Ok? Vamos ouvir, né? Então, vamos lá. Unit 8, Lesson 1, track 64. Isso é hoje's especial. É o chão. Estes são os jolos para a cozinha. Como quantos jolos hoje? 240. I'm a food photographer. These are pictures of the food in this restaurant. They are for the menu. Look at this fish. Great picture. Hey, everybody. It's time for ice cream. I'd like chocolate ice cream, please. This is our favorite restaurant. It's a family restaurant. The pasta here is great. I like spaghetti a lot. Can I have some bread, please? I don't like pasta. This is my favorite. Chicken with rice and beans. It's delicious. We can eat great food here, and it's not expensive. We come to this restaurant every Sunday evening for dinner. We like steak. All right, all right, all right. Ok, então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos distinchar. Agora vocês, oportunidade 1, oportunidade 2, e agora oportunidade 3. Então, I'm a food photographer. Eu sou um fotógrafo de comida. These are pictures of the food in this restaurant. Então, essas são as fotos de comida no restaurante. They are for the menu. Elas são para o menu. Menu ou cardápio, né? Então, look at this. Qual é a imagem que tem aí, gente? Vocês já mataram, eu tenho certeza. Look at this. Look at this. Fish. Look at this fish. E o rapaz fala, great picture. Great picture. Ótima foto. A propósito, a propósito, né? Para quem não sabe, mas a informação a mais, anotem no caderninho de vocês. É que fish, o plural de fish é fish. Não é fishes. Mas fish. Ok? Não? Só para vocês ficarem sabendo. Não é que vai cair na prova, nem nada desse tipo, não. Tá bom? Então, moving on. Ah, começa a falar por aqui, né? This is today's special. It's chicken. E aqui tem a foto da imagem de um frango assado, né? Então, it's chicken. Aí, depois, aqui, vem pra cá. Mas aqui tá escrito número 3. Tá escrito número 3. Então, acho que é aqui, ó. Que é número 2. These are the... O que é que é isso? These are the... Que comida é essa? Que comida é essa? These are the... Eggs. Eggs. No plural, a gente põe um S. Eggs. For the kitchen. How many eggs today? Two hundred and forty. Então, esses são os ovos para a cozinha. Para a cozinha. How many eggs today? Quantos ovos hoje? Two hundred and forty. Duzentos e quarenta ovos para a cozinha. Olha como se consome ovo dentro de uma cozinha. Para quem acompanha mamãe, né? Ou, às vezes, papai gosta de cozinhar também. Não tem problema. Vovó ou vovô ou titia ou titia. Se vê que se usa muito ovo na nossa culinária, né? A gente, quando cozinha em várias situações, várias coisas, a gente coloca ovo. Então, ovo é vida, né? Que bom que ovo caiu de preço também. Caiu de preço recentemente. Ao contrário da maioria das coisas, né? Tá? Tudo subiu muito de preço. Então, a gente já fez isso daqui, não foi? A gente fez. E aí, chega um garçom. Diz assim. Hey, everybody. It's time for... Hey, todo mundo. É hora de... Ah, é um bocado de menino, né? De criança. Ice cream! Ice cream for ice cream. Ice cream for ice cream. Ice cream, eu esqueci de dizer a tradução, né? Ice cream significa eu grito. Ice cream for ice cream. Eu grito por sorvete. Quando diz assim. Eu grito por sorvete. Eu grito por sorvete. É ice cream for ice cream. É como se fosse um joguetezinho, né? De palavras. Ok? Então, vamos lá. Aí, vem pra cá. This is our favorite restaurant. E o rapaz falou. Esse é o nosso restaurante favorito. It's a family restaurant. É um restaurante familiar, né? De família. Que pertence a uma família. Então, quem tem família gosta. Porque acha aconchegante, né? The... Pasta, né? Eu acho que isso daqui é pasta. Tá? A imagem não tá... Muito boa, não. Mas... Mas... The pasta here is great. The pasta here is great. A pasta aqui... A pasta não. O macarrão aqui é ótimo. Né? I like spaghetti a lot. Eu gosto muito de espaguete. Né? Então, spaghetti é um tipo de pasta. É um tipo de macarrão. Tá? E aí... É isso? É. Can I have some... E aí, o que é que seria? O que é que tá ali? O que é que tá faltando aqui? Can I have some... Eu tô sem o livro aqui, então... Can I have some... Deixa eu ver aqui. Será que é? Can I have some... Can I have some... Can I have some... Can I have some... Steak que ele quer? É. Bom, aqui eu tô sem o livro. Can I have some... Será que é repetido? Pasta? Ou o que é que é isso daqui? Ah, acho que é bread. Ok. Deve ser... Ele deve estar apontando pra o pão aqui, né? Que é bread. Eu acho que isso é bread. Acho que é. Vamos lá. Can I have some bread, please? Né? Vamos ver aqui. Vamos ouvir o áudio novamente. É. 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 Eu sou um fotógrafo alimentar. Estas são fotos da comida de este restaurante. Estão para o menu. Olha esse peixe. Boa foto. Hey, pessoal. É hora de ir para o arroz. Eu gostaria de ir para o arroz. Esse é o nosso restaurante favorito. É um restaurante de família. A pasta aqui é ótima. Eu gosto muito de espagueti. Posso comer um pouco de pássaro, por favor? Eu não gosto de pássaro. Essa é a minha favorita. Pássaro com arroz e beijos. É delícia. Ok. Depois a gente continua, então... Então eu perdi a parte do sorvete ou dos menininhos aí... I like chocolate ice cream, please. Yeah. Can I have some bread, please? Aí alguém falou aqui... Alguém falou que eu não gostava de... I don't like pasta. Can I have some... Não sei o quê, não sei o quê. I don't like pasta. This is my favorite. Volta para cá, porque... Nossa, também... E depois vem para cá, ouch. A menininha fala... I don't like pasta. This is my favorite chicken with... Eu acho que ela fala rice and beans. With rice and beans. Que nós, brasileiros, comemos muito. Eu já vi que essa menininha é brasileira. Feijão com arroz, né? Rice and beans. It's delicious. Então, eu não gosto de macarrão. Esse é o meu favorito. This is my favorite. Esse é o meu favorito. Chicken with rice and beans. Frango com arroz e feijão. It's delicious. É delicioso. Tá? E aí agora a gente sobe aqui para o número nove. We can eat great food here and it's not expensive. A gente pode comer uma comida deliciosa aqui, né? Uma ótima comida aqui. E não é caro. We come to this restaurant every Sunday evening for dinner. A gente vem para esse restaurante toda noite. Todo domingo à noite para jantar. We like... E eu acho que aqui a palavra que está faltando, né? É steak. We like steak. Eu acho que é a palavra que fala, falta aqui no final. We like steak. Tá? Very good. Ok, boys and girls. Será que eu esqueci alguma coisa aqui? Não, tá tudo, né? É porque ele faz assim, desce, depois sobe, depois vai para o fim, depois volta. Ficou meio estranho. Como eu estava sem um livro aqui, então ficou mais complicado. Mas vamos lá. To read and write the words. A gente já fez a atividade dois. E agora a gente vai para a atividade três. Atividade três. Listen and check. A gente, na verdade, vai agora para a atividade quatro. Atividade quatro. Write. What's this? What's this? Está perguntando, né? Sempre perguntando. O que é isso? What's this? O que é isso? E quando a gente responde, a gente responde, isso é, né? Então, it's. É daí de onde vem esse it's. A gente não tem o sujeito oculto, né? Na língua inglesa. A gente não tem o sujeito oculto. Então, sempre o sujeito, ele tem que aparecer. Então, it's steak. Aqui, what's this? What's this? Isso aqui parece muito com a lasanha, né? What's this? Mas como não menciona, eu vou assumir que isso daqui ele esteja falando de pasta, né? Então, it's. It's pasta. It's pasta. Ok? What's this? O que é isso? What's this? It's. It's. Ice cream. It's ice cream. Eita, e olha, cheio de sprinklers. Nossa senhora, pelo amor de Deus, que delícia. Number four. What's this? What's this? Olha que pão bonito. It's bread. É pão. Isso é pão. What are these? E olha, pessoal, olha, lembra que a gente aprendeu sobre pronomes demonstrativos, ó. This, né, é para o singular, algo que está próximo de você. These, plural, que está próximo de você. That, singular, que está longe de você. E those, plural, que está longe de você. Então, what are these? Esses daqui, né? Their. E aí a resposta é their eggs. Ok? Então, ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá. E aqui, atividade number five. Write your favorite foods. Então, vamos lá. Vamos escrever alguma coisa aqui. Eu vou colocar, eu adoro comer. Não sei quanto a vocês, mas eu adoro comer. Então, my favorite food during breakfast is... Is eggs with bread. Pão com o... Próximo. My favorite... A minha comida favorita no café da manhã, porque eu acho que tem isso, né? Ah, a minha comida favorita é isso, mas assim, mas tem tanta comida favorita, né? Que, poxa, eu acho que cada refeição tem que ter a sua comida favorita. Então, my favorite... Então, pão com ovo no café da manhã. My favorite food during lunch is... Deixa eu ver qual é a minha comida favorita no almoço. No almoço, no almoço, no almoço, no almoço. Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Eu vou dizer que é... Eu vou dizer que é barbecue. Barbecue. A barbecue, ok? Não é por que não? Por que não ser feliz totalmente? Então, para o almoço, uma comida favorita é barbecue, é churrasco. Carnezinha com vinagrete, aí é carne, vinagrete, arroz não, farofinha. Primeira. Então, my favorite food during dinner is lasanha. Melhor ainda. É a melhor lasanha do planeta Terra, galerinha. Ok, boys and girls? Então, é isso aí. O que é que eu quero de vocês? Que vocês... Que vocês façam a mesma atividade. Essa atividade 5 do mesmo jeito em casa. Vocês coloquem. My favorite food during breakfast is... E aí? Pesquisem. My favorite food during lunch is... E aí pesquisem. E my favorite food during dinner is... Não é para repetir o que eu coloquei. Não é. Ah, pessoal, eu gosto da mesma coisa que o senhor gosta. Então, bote outra coisa que você goste também. Tá? Porque o propósito aqui não é descobrir qual é a sua comida favorita. O propósito aqui é... Que você pratique a língua inglesa. Aí você copiar, qualquer um copiar. Copiar, gente. Eu pego um menino de 5 anos de idade e boto para copiar o que eu escrevi. Isso aí, o que eu faço? Quero que vocês produzam. Ok? É nesse momento que acontece o aprendizado. Então, vamos lá. Clear. E agora eu trouxe um outro material aqui para a gente dar uma olhadinha, né? English food and diet vocabulary. Então, eu trouxe um vocabulário aqui para dar uma enriquecida, né? Dar uma enriquecida no vocabulário da gente. Então, eu trouxe aqui várias coisas voltadas para a comida. Então, types of food. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Porque fica melhor para vocês verem. Acho que aqui está bom. Só um pouquinho simples. Ok. Então, types of food. Então, a gente tem meat, né? Meat, que é carne. Ou red meat. Muita gente também chama de carne vermelha. E aí, a gente tem lamb, pork or beef. Aí, no caso de meat, lamb é quando vem de qualquer coisa que vem de bode ou de carneiro, né? Eu acho que não sei. É cuíno, não. É cuíno, é cavalo. Vem de suíno, é porco. Vem de... Agora eu esqueci qual é o tipo de animal, né? Assim. Mas estão entendendo o que eu quero dizer, né? Vem de... Não é ovinho. Não é ovinho, não. Não sei se é ovinho. Ovinho acho que é quem produz ovo, né? Mas, bom. Lamb, o carneiro, o bode. Pork. Pork, quando vem do porco. Or beef, tá? Beef vem do boi ou da vaca. A gente tem poultry. Poultry, que é white meat. A gente chama de carne branca, né? Aí, a gente tem... Vem do chicken, que é do frango. Pode vir do turkey, que é do peru. Pode vir do goose, que é do ganso. E pode vir do duck, que é do pato. A gente tem game. Game. Eu sei que muita gente diz... Não, o game não é jogo, o videogame. Mas, também, game significa uma carne. Mas, aí, já é uma carne mais, digamos assim... Um animal que já não é criado tanto em cativeiro. Já não tem tanto hábito, né? De se criar em cativeiro. Então, um pouco mais de uma carne, um pouco mais, assim, exótica. Digamos assim, vamos chamar de exótica. Então, a gente tem rabbit or hare, que é a mesma coisa, praticamente. O mesmo animal, que é coelho, né? Coelho, ou a gente chamaria coelho hare. Rabbit, coelho. Hare seria o equivalente a lebre. Mas, é a mesma coisa. Partridge. Eu não sei que animal é esse, para ser honesto. Partridge and pheasant. Pheasant. Eu acho que é um tipo de ave. Pheasant. 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 É. Partridge. Realmente, não sei que animal é esse. Para ser honesto com você. É um tipo de ave. Eu acho que deve ser codorna, né? Partridge. Engraçado. E... Deve ser tipo a gente que gosta de codorna, né? Eu acho que é fazão. Fazão, né? Fazão. Ok. Então, é uma carne exótica, digamos assim, né? Aí a gente tem fish, que aí é fish ou do mar ou da água. A gente tem seafood, que aí é comida do mar, com exceção de peixe. Então, tudo que é do mar a gente chama de crustáceos, né? Então, camarão, lagosta, siri, por aí vai. A gente tem vegetables, né? Vegetais. O vegetal vai desde legumes e verduras. E a gente tem fruit, que são frutas, né? Também frutas vocês estão mais do que acostumados, né? A gente tem how food is cooked. Isso daí, a gente, no nono ano, a gente viu isso daí, né? Boiled, que é borbulhar, né? Botar na água quente. Steamed. Steamed é que quando a comida, ela vai cozinhando com vapor. Fried or sauteed. Frito ou frito. Stir fried. Quando é frito numa panela com óleo quente. Pan fried. Quando é numa panela mais rasa. Roasted. Quando é assado, né? Quando é no forno assado, mas aí é assado pra carne. Grilled. Grelhado. Então, no grill. Qualquer um grill. A gente tem baked. Aí é baked, mais voltado pra massa, tá bom? Stewed. Stewed é quando é stew. Quando é um bife, é como se fosse um cozido da gente, né? A gente cozinha tudo, né? Num molho. E casserole. É quando é em algum molho. Algum molho diferente, assim, né? Dishes. Dishes. Então, a gente tem dessert, que é sobremesa, tá? A gente tem o main course, que é o prato principal. E lá também tem o hábito de starter or appetizer. Também chama appetizer, né? Que é como se fosse uma comida, assim, pra iniciar, digamos assim. Lá nos Estados Unidos, assim, principalmente em restaurante, quando você vai, geralmente eles oferecem alguma entrada. A gente chamaria aqui de entrada. É como se fosse um pão, uma salada, uma coisa leve, pra você ir forrando, digamos assim, né? Aí o main course vem, geralmente, não é um prato muito grande, é um prato já um pouco menor do que a gente tá acostumado aqui. Você já deu aquela forrada. E aí depois você tem a sobremesa. Diet. 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 Esse daqui não faz, né? Faz muito sentido, né? Os aqui são o quê? Diet. Other expressions. Have a sweet tooth. Então, algumas expressões, né? Have a sweet tooth. É quando você tá com... Sabe quando você tá com aquela vontade de comer coisa doce? Aí você diz assim, have a sweet tooth. Oh my God. Eu mesmo agora tô com sweet tooth. Só porque falo em ice cream, eu tô com vontade de ice cream. De ice creamar. Eu quero ice creamar. Então, that's a sweet tooth. Quando você tá com vontade de algo doce. Eat sensibly. Né? É comer algo de maneira moderada, assim. Sem glutão, né? Sem... Comer coisa assim, desesperado, né? Principalmente adolescente. Vocês já tão prézinho, já tão virando pré-adolescente. Quando chega aquela idade, 14, 15. É uma fome do leão. Aí... Então, eat sensibly. Five a day, né? É quando você deve comer cinco coisas por dia. Cinco poções. Você tem que comer cinco poções de comida por dia. É importante. Principalmente vocês que estão em fase de crescimento. Ok, boys and girls? All right. Bom. Vamos voltar aqui. Bom. Eu queria rapidamente, né? Falar com vocês. Né? Deixa eu até... Aqui. Para stop share. Queria convidar vocês, né? Antes de finalizar aqui. Convidar vocês a virem assistir a aula na escola. Na escola dinâmica, tá, gente? Que a escola, ela tá pronta. Ela tá preparada. É uma escola que tá usando todos os protocolos possíveis e necessários. É... As autoridades, né? Seguraram durante sete meses as aulas. Então, assim, eles não... Principalmente próximo da eleição. Eles não iriam reabrir se não estivesse seguro. Eu sei que muita gente tá comentando. Ah, mas aumentou 40%. Aumentou 50%. Mas veja só. Se você tem uma pessoa contaminada num dia e no outro dia você tem duas pessoas, você aumentou 100%. Aí, quando passa a notícia assim, aumentou em 100%. De uma, passou a ser duas. Então, assim, hoje o que tá acontecendo no Estado é que a quantidade de pessoas sendo contaminada é muito baixa. Ao momento que eu estou gravando essa aula, se eu não me engano, 60 e poucas pessoas, 62 pessoas foram contaminadas. A gente tem um Estado com milhões de pessoas. Então, não há o que se preocupar. Por quê? Porque 62 pessoas de milhões, eu garanto a você que mais pessoas morreram assassinadas de um dia pra cá. E ninguém comenta, ninguém fala nada a respeito. Então, assim, obviamente, a vida é um risco. Ah, professor, mas tem um risco. É verdade. Tem um risco se pegar. Mas nessa vida tem risco de tudo, né? Então, um raio pode cair na cabeça da gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte aqui, obviamente, quero deixar bem claro aqui que eu tô passando essa mensagem, deixando claro que estamos seguros. Mas se você não se sente confortável, se seu pai ou sua mãe não se sente confortável, tudo bem. Mas só quero deixar claro que todos os protocolos que o governo exige, e o governo fez muitas exigências, a escola dinâmica está cumprindo. Então, confiem, tá certo? Desde que o aluno também, a gente pede também que o aluno siga o protocolo, porque não adianta, né? Fica assim em cima, tudinho, mas não tem como controlar. O aluno também, criando esse hábito em casa, ele vai chegar de não compartilhar. É onde tá o perigo. É compartilhar um lanche, é compartilhar uma água. É isso. Aquilo vai ficar, os professores vão ficar em cima, tudo vai ficar em cima. Mas a verdade é que depende muito do aluno também, tá bom? Então, queria deixar essa mensagem antes de qualquer coisa. E agora, para finalizar a nossa aula, lembrá-los de fazer o homework da página 140, tá certo? A gente dando sequência. E pessoal, quem tiver atrasado, vamos atualizar que a gente tá entrando na reta final, tá certo? A gente tá na metade de novembro e aí falta pouco pra gente encerrar o ano. Então, vamos lá, vamos fazer esse homework direitinho. Se tá atrasado com o Unit 7, volta lá e finaliza o Unit 7 pra vir pra cá, ok? E pra finalizar, a nossa mensagem positiva da semana, que é essa. If you can't find a kind person, be the kind person, né? Se você não consegue achar uma pessoa bondosa, uma pessoa boa, seja essa pessoa bondosa ou boa. E aqui, não sei se é verdade, mas tem escrito o nome Bella, Bella Seventeen, né? Então, Bella, que seja o nome de uma menina. E Seventeen, acredito que seja a idade dela. Não sei, achei na internet, não sei se é verdade ou se não é. Mas se for, excelente, né? Se ela criou essa frase. If you can't find a kind person, be the kind person. Se você não acha uma pessoa bondosa, seja essa pessoa bondosa. Ou seja, seja diferencial no mundo. Não espere que venha a bondade do mundo. Crie a bondade do mundo e a bondade do mundo voltará para você. Tá bom, boys and girls? Então, com isso, o Teacher Leo se despede aqui da nossa aula de Conversation. E desejo a todos uma ótima volta. Quem já voltou, nice. Segue o protocolo. Vamos todo mundo junto se proteger. Quem não voltou ainda, quem está preocupado, só quero deixar claro que a escola está preparada. E qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação, com a direção, qualquer questionamento. Fiquem à vontade. Os canais de comunicação estão abertos para todos e todas. Agora, pessoal, tenha um bom dia, né? Hoje é sexta-feira, então, hora de sextar. Mas antes, homework. Ok? Bye.